Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje nós vamos refatorar um código como um robô. Eu vou pegar o código de um projeto open source, no caso o Micronaut, que é um projeto open source do mundo Java, Kotlin, que está bem em voga hoje em dia. E vou refatorar o código como se eu fosse um software mesmo de refatoração que automatiza esse processo de organização de código. Eu vou realizar a refatoração baseada na tese do CDD, do Cognitive Driven Development, com a métrica que eu tenho utilizado para definir limite de entendimento dentro da maioria dos projetos aí, beleza? Então, basicamente é isso. Essa palestra, esse vídeo também, esse tema, foi o mesmo tema da palestra que eu dei no TDC Recife em outubro de 2020 e eu achei que ficou interessante, então resolvi gravar o vídeo aqui para o canal. Então, vamos aqui, vamos logo para o código para adiantar o lado. Então, aqui eu tenho a classe do Micronaut, que chama Default Retry Interceptor. É uma classe que tenta fazer a operação de retry de acordo com a Notation, que é uma configuração que chama Retriable. E aí, algumas coisas que são interessantes aqui, que é, eu nunca utilizei o Micronaut. Nunca coloquei como dependência do... Nunca criei um projeto, né? Colocando como dependência as coisas do Micronaut, né? Criei um código, sei lá, uma API em cima do Micronaut. E por que eu decidi, então, utilizar o Micronaut? Porque eu quero tentar mostrar para você que organizar o código, deixar o código mais facilmente entendível e até, consequentemente, mais facilmente testável e tudo mais, a gente tem que transformar isso em alguma coisa sistemática, que você consiga bater o olho no código e ter um sistema para chegar lá. Então, eu vou fazer aqui, literalmente, como se eu fosse um robô. Beleza? Então, né, dado que eu sou um robô, a primeira coisa que aconteceria aqui nesse código seria o passo de eu olhar, né? Eu, como robô, olhar para esse código e pontuar, classificar o nível de entendimento. Então, aqui, deu 58 pontos. Então, para eu poder lembrar você, né, vou deixar o link aqui no vídeo relacionado ao CDD em si, né, a tese do CDD, e tem um vídeo só sobre isso aqui no canal, caso você nunca tenha visto, beleza? Mas só para lembrar, a gente trabalha aqui, né, geralmente, vou botar aqui o limite básico, é um limite de sete pontos de dificuldade de entendimento. Como é que eu defino, né, o que é uma dificuldade de entendimento? Isso é importante. Aqui eu não estou em busca de achar uma maneira formal de, olha, entendimento, gente, agora é isso aqui para todo mundo, beleza? Não. A tese do CDD é, toda classe deveria ter sua dificuldade de entendimento, ou seja, sua complexidade, beleza? Limitada. Como que você vai definir o que é entendimento? A gente pode ter N métricas aí. Então, a métrica usada nesse código é a seguinte. Branch de código conta um ponto. Acoplamento com classe, acoplamento específico com classe de projeto conta um ponto, né, eu chamo esse acoplamento aqui de contextual. Já dou um exemplo aqui para você. E também aqui, ó, função como argumento conta um ponto. Função como argumento, por exemplo, entra aqui nessa versão de métrica de entendimento, porque no mundo Java, passar funções como argumento ainda não é uma coisa tão usual, beleza? Apesar que, nesse projeto aqui no Micronaut, estou aqui apontando, né, para a minha mesa, parece que eu estou apontando o projeto. Nesse projeto no Micronaut, parece mais comum, só para deixar claro. Então, olha, só para dar um exemplo aqui, ó, branch de código. Vou achar uma branch, ó, if. Uma branch. Outra branch aqui de código, aí sim, um pouquinho diferente do que é branch normalmente ainda. Então, branch normais, ó, um if aqui, um else. Mas, por exemplo, a gente aqui, para o nosso limite, try-catch, é considerada uma branch de código, aí, né, porque tem uma chave, tem um pedaço de código que vai rodar dentro de um determinado corpo. Ali, outra branch aqui, ó, um switch, beleza? Então, se você olhar essa classe, em número de linhas, ela nem é terrível. 300 linhas, talvez, dado que a gente tem classes de 3 mil linhas, 2 mil linhas, 5 mil linhas, tudo mais, ela não é terrível, mas ela tem bastante controle de fluxo, com ifs e else, ifs, ifs, else's e tal. Tem while, né, tem bastante try-catch, beleza? Então, é uma classe, quando você olha, né, se a gente fosse fazer a medição de complexidade ciclomática dessa classe, olhando só as branchs convencionais, né, if, else, loop e tal, estaria para cima. Mas ela é uma classe, quando a gente fala de acoplamento, ela também está, mais ou menos, porque ela tem só dois, tem três atributos aqui, né, mas ela tem bastante variável de controle aqui dentro também, né, ela faz referência a bastante classe dentro aí do projeto. Mas, então, já dei o exemplo da branch, o acoplamento contextual, né, então, por exemplo, Application Event Publisher conta ponto, porque o Application Event Publisher é uma classe do Micronaut. Já o Scheduled Executor Service não vai contar ponto de entendimento, porque é uma classe padrão da linguagem Java. E, de novo, nesta métrica, poderia ter outra métrica que essa classe contasse ponto, beleza? Então, dito isso, o robô ia fazer o cálculo, ó, 58 pontos. Então, beleza, se o limite é 7, e eu estou com 58, eu estou mais de 8 vezes acima do limite de entendimento. Então, dado que eu sei agora que eu tenho que refatorar, vem aquela pergunta, né, o quê que eu vou refatorar, né? Como que eu sei os pontos de código aqui? Eu devo fazer o quê? Mexer nesse método que é público? Mexo no método que é privado? Mexo dentro do código? O que é que eu devo fazer aqui? Então, o robô entraria aqui, ó, na sua segunda... Na sua segunda fase aqui, que é tentar achar os pesos, né, onde que a gente deveria, onde que a gente deveria mexer. Então, a gente vem aqui, ó, por exemplo, eu estou só aqui fazendo um checkout para um outro commit que eu deixei pronto para mostrar isso para você. Então, a gente vem aqui agora... Vem aqui, tra-la-la-la, achando o peso de cada método. Ó, a gente vem aqui agora, ó, e o robô faria isso daqui, ó. Esse método aqui está mais ou menos com 15 pontos. Esse método aqui, ó, está com 11 pontos de dificuldade de entendimento. Esse outro aqui está com 8. Esse outro aqui está com 12. Então, a gente tem, né, os métodos aí que cada método tem o seu peso. Tem esse método aqui, ó, getOrder, que está com peso 1 por conta do Intercept Phase aqui. Beleza? Tem aqui o construtor em si, né, que está com peso 1 por conta da referência. Na verdade, nem estaria com peso 1, porque o skédula de Sequitor Service já teria sido referenciado. Mas o Sequitor Service em si, não. E, na verdade, o robô, né, melhor do que eu, perceberia que essas duas interfaces que eu falei são interfaces do Java. E por isso nem contaria ponto, só para deixar claro. Então, eu olharia, né, muito para o lance aí do peso. Dado que eu olhei para o peso, eu agora falo assim, beleza. O que é que eu tenho que fazer, né? Eu, como robô, o que é que eu tenho que fazer aí? Então, uma outra coisa que é interessante é quando você olha, né, imagina o seguinte. Imagina que você olhou e fala assim, beleza, eu estou com 58, tenho que chegar em 7. Puta, eu estou mais de 8 vezes acima. Se você tentar sair de 8 para 7, né, o robô, na verdade, conseguiria fazer mais facilmente. Mas a gente, como ser humano, se a gente conseguir sair, tentar sair de 58 para 7, talvez seja um passo muito grande. Muito grande. Você vai ficar muito tempo investido, fazendo, investindo, investindo, fazendo essa refatoração. E vai ser muito duro. Talvez seja um desafio ainda mais difícil do que deveria para aquele momento. Então, outra coisa que o robô também poderia ir tentando fazer aqui é, eu vou tentar botar alguns objetivos. O primeiro é, será que eu consigo reduzir metade da complexidade? Então, eu estou em 58, será que eu consigo ir para 29? Será que eu consigo reduzir 60% da complexidade? Será que eu consigo reduzir 70% da complexidade? Será que eu consigo reduzir 80% da complexidade? Beleza? E aí, você pode ir chegando até o final, né? Será que eu conseguiria reduzir, né? Pensando aqui, 90% da complexidade, então eu ficaria mais ou menos aqui com 6 pontos, né? Que seria 10% da complexidade, mais ou menos 10% ali, né? Estou aqui arredondando, obviamente, da complexidade original. Mas percebe o approach, né? É tudo aqui, eu estou tentando fazer tipo fórmula para você organizar o código. Então, dito isso, vamos primeiro tentar chegar, né? Como robô, nesse número aqui. Então, o robô ia olhar, por exemplo, uma hipótese que o robô poderia levantar era Tem 15 pontos nesse método. Então, se tem 15 pontos nesse método, eu poderia pegar esse método inteiro aqui, ó Blalalalalala Pegar esse método inteiro e mover esse código para outro lugar. Só que aí, o que aconteceria? Se você moves esse código, como os outros métodos são privados, Você teria que mover tudo de lugar. E se você move tudo de lugar, você não está dividindo a dificuldade de entendimento, né? Você não está dividindo as responsabilidades. Você não está dividindo os concerns, né? Que são os pontos de entendimento. Aí, né? Os pontos de preocupação que você pode interpretar como pontos que você tem necessidade de entender O código do seu sistema. Então, o robô provavelmente refutaria essa hipótese de mover tudo. E esse, por observação minha, é um efeito que acontece muito nos sistemas de mercado hoje em dia. A galera concentra muito do código ali naquela camada que geralmente é chamada de service ou coisa do gênero E a lógica fica inteira ali. Beleza? Mas, um detalhe só. Então, o robô refutaria essa hipótese. Aí, o robô procura. Beleza? Já que essa não é, qual que é o segundo método com mais peso? É esse retry sync aqui, ó. Tá com 15. Então, eu vou pegar todo esse retry sync e vou mover. Apaguei aqui o retry sync. Como eu apaguei, naturalmente vai dar pau de compilação. Então, sei lá, né? O robô aqui vai criar um método ali. O nome do método, realmente, eu terei que programar lá no robô, né? Pra saber qual o nome de método que ele vai colocar aqui. Então, eu vou chamar aqui, ó, de execute. Então, você tem um retry sync. Ele vai virar a variável local. Aqui. Do tipo retry sync. Eu vou instanciar um retry sync aqui. Essa classe não existe. Eu vou criar. Vou criar aqui, ó. Pam, pam, pam. O método aqui, ó. Eu vou deixar o método até com visibilidade de pacote. Inclusive, até um feedback que eu recebi, né? Durante a palestra e tudo mais. Porque eu não tenho... Eu não tenho aqui, né? Se eu deixasse aqui, né? Privado. Outra ponta, né? Conseguir acessar. Então, eu deixo com visibilidade de pacote que pro Java funciona bem. Porque aí só quem tá no mesmo pacote vai conseguir acessar, né? Tô aqui utilizando os recursos que a linguagem me fornece naquele determinado momento. O nome do método aqui seria execute. E aí, aqui tem um detalhe, né? Que o robô teria que corrigir. Esse método aqui dentro desse código tem um intercepted method.intercept result que recebe um diz. No contexto do método privado, esse diz era uma referência pro objeto do tipo default retry interceptor, né? Que era a classe que eu tô aqui mexendo. Então, provavelmente, eu precisaria receber aqui, ó, um default, perdão, né? Default retry interceptor como argumento aqui, ó. Então, receberia um retry interceptor. Seria a primeira coisa que eu precisaria trocar. Mas tem mais erros de compilação aqui, ó. Eu preciso de um log. Então, lá vou eu, né? Então, eu vou aqui em cima. Sei que aqui, ó, tem um log. O meu robô deveria ser capaz de verificar isso, né? Precisa dessa variável log. E tem que ser inteligente aqui, ó. Pra aqui mandar um retry. Sim, que obviamente, né? Beleza. Tem mais erro de compilação. Então, eu tenho um event publisher aqui. Então, eu poderia criar um atributo. Já que o event publish é um atributo lá da outra classe, Eu posso vir aqui também e criar isso daqui como um atributo. Resolvi mais um. Por enquanto é isso. Posso vir aqui, ó, criar o construtor com... Uma generate delegate methods, né? G, C, U, F aqui. Eu quero generate constructor using field. Então, eu criei aqui a minha retry sync, ó. Ficou com 12 pontos do método que já existia. Mais ou menos ali, né? Pode ser que dê uma diferença, porque... Tem aqui as referências aos tipos novos, né? Então, até fica mais do que 12 pontos, beleza? Imagina que ficaria ali uns 16, 17 pontos. Então, eu vou botar aqui, ó, que essa classe tá com aproximadamente 20 pontos. Só pra fazer aqui as novas... Tem o código em si que tinha 12, mas tem as novas referências a outras classes aqui, né? Então, deixa eu considerar isso. Então, mais ou menos 20 pontos. Se eu vier aqui agora, tem um errinho de compilação. Primeiro, o erro de compilação é que não tem o método... Aqui no execute eu preciso passar o disco como argumento. Segundo aqui, erro de compilação é que no construtor eu preciso adicionar o argumento aqui do event publisher. Mas, rolou. Então, aí se eu vir aqui agora pro código, ó, pra a contagem... Então, o que acontece? Eu tinha antes 58 pontos. Como eu reduzi 12 pontos, aqui, né? Eu fui pra 46. Sempre vai ter um mais um aqui, ó, da nova dependência que eu coloquei aqui no código. Então, é 46 mais um. Então, eu tô aqui atualmente com 47 pontos aí. E aí, o robô vai continuar, né? Tirei aqui. Vou achar o próximo que eu posso mexer. 11 pontos. Então, 11 pontos eu venho aqui, ó, pra lá, pra lá, pra lá. Vou mover aqui também esse aqui de 11 pontos. Então, vai sair daqui. Vai dar pau de compilação aqui em algum canto. Aqui, ó, retryCompletable. O método privado retryCompletable retornava uma byFunction, né? Uma função que recebe dois argumentos que teria que ser passada pra winComplete. Então, aqui, eu tenho que fazer algo assim. Eu vou trocar o nome do método aqui, né? O robô não trocaria esse nome de método, beleza? Então, ou poderia trocar, né? Dado o tipo de retorno do método que tá sendo movido, algo do gênero. Beleza? Então, aqui eu vou pro Executable. Que eu quero dizer que vai me retornar uma coisa executável aqui, né? Então, createKipa. O nome aqui da classe seria retryCompletable. NewRetryCompletable aqui, né? E agora eu preciso fazer aqui a parada, né? Então, eu vou criar essa classe aqui. Visibilidade de pacote pra ela também. Jogo aqui o código, né? Jogo aqui esse código. Vamos ver quais são os erros de compilação que nós temos. Então, EventPublish apareceu como erro de compilação. Então, eu venho aqui, ó. Coloco ele aqui. Tem o log também que apareceu como erro de compilação. Então, eu preciso colocar o log aqui no meu código, né? O log agora é pra retryCompletable. E tem mais um erro aqui de compilação, que é o ExecutableService, que é a referência. Como ele também é atributo lá na classe de fora, eu vou colocar aqui como atributo, né? Que é o Scheduled ExecutableService. Então, eu vou criar aqui o construtor com argumentos. Beleza? Então, nessa classe aqui também parece que já tá de boa. Então, já que já tá de boa, eu venho aqui, ó. Eu tenho que criar o método que chama Executable, que eu chamei aqui, que por enquanto ele tá chamando de retryCompletable. Então, criei ali. O construtor agora aqui, ó. Adiciona os argumentos. Beleza? E meio que tá de boa. Então, essa classe, no outro contexto, ela tinha 11 pontos. Nesse contexto aqui, ela vai ter de novo mais de 11 pontos por conta do acoplamento nela aqui, ó. Method Invocation, Mutable RetryState e tal. Então, sei lá, de novo, eu vou botar aqui, ó. Aproximadamente, sei lá, 19 pontos que essa daqui ficou. E aí, olhando pra classe original, se tinha 11, dá pra gente fazer a conta, né? Então, agora, desceu. 47 menos 11. Vai dar 36, mais um ponto aqui, ó. A gente tá com 37. E a gente vai continuar, né? Pam, pam, pam aqui. E agora aqui, ó, o robô vai continuar aqui com essa de 8. Então, tirei o de 8 aqui. Tirei o de 8. De novo, vamos procurar onde tá o pau de compilação. RetryFlowable. Então, aqui seria um Executable. Crio aqui de novo, ó. A minha local variable aqui. RetryFlowable. Então, vem aqui, ó. RetryFlowable. Essa classe não existe. Cria a classe. Cria a classe. Visibilidade de pacote. Venho aqui, ó. Vou mandar bala aqui na, também, método na visibilidade de pacote. Nome do método, Executable. Aqui. E vamos corrigir a compilação, né? Então, a primeira coisa aqui é que ele faz aqui uma chamada. Ele chama aqui, né? Recursivamente o código. Então, eu vou mandar aqui um Executable. Então, esse já foi. Aqui, precisa do Event Publisher. Então, eu vou criar como atributo também. Então, aqui vai ser o Application Event Publisher. Beleza. O que mais aqui, ó. O log é uma outra... Um outro erro que tá precisado aqui de ser corrigido. Então, eu vou criar aqui, ó. Tá. O logzinho. Então, eu vou chamar aqui de Retry Flowable. O log já foi. E parece que tá de boa por enquanto aqui. Então, eu vou vir aqui. E ele agora aqui. Preciso criar, né? O construtor com argumentos aqui pra receber o Application Event Publisher aqui. Então, eu vou aqui. Pá. E criei. E agora ele vai dar pau aqui. E eu peço pra ele adicionar o argumento. Event Publisher. E agora já foi também essa parte daqui, né? Então, como essa parte já foi. Eu venho aqui agora. E... Vou fazer a redução, né? Qual que era o... Esse aqui eu já fiz. Esse daqui eu já fiz. Aqui tinha 8. Então, eu vou... Como o outro saiu de... De 12 pra 20, né? Então... Aqui eu vou... Aqui eu vou, sei lá. Vou subir de 8. Mais ou menos aqui pra 16. Dadas as referências. Novas. E aqui eu reduzi, então. Pensando nesse... Nessa... Na classe original. Eu saí de 37. Diminui 8. Fui pra 29. Mais 1 igual a 30. Então, olha só, né? Falta um ponto aqui. Pra eu chegar no 29. Que era o primeiro objetivo do robô. Eu fiz... O robô pegou as faces primeiro, né? Então, eu fiz aqui, né? Achou aqui o espaço de busca dele. Fez os testes. Moveu. Corrigiu a compilação. Chegou aqui no final. Só que... Agora... Eu preciso achar outro ponto aqui. Aí aqui, obviamente, seria a parte mais azeda do robô, né? Mas tudo tá pontuado. Então, por exemplo, eu sei que esse bloco aqui, ó... Tá com 3 pontos. Então, se eu mover esse bloco de código pra outro canto, eu vou fazer... Eu vou mover 3 pontos, vou criar uma unidade nova, vai aumentar um ponto de dependência. E eu vou ganhar... E eu vou subtrair 2. 30 menos 2 vai dar 28. 28 abaixo de 29 eu chegaria no meu primeiro objetivo. Então, eu poderia vir aqui, ó... E usar esse daqui. E esse é um que é até mais fácil de identificar. Por quê? Só pra organizar aqui é pra você... Eita. Desculpa. Só pra ficar aqui um pouco mais de boa. Esse código aqui de baixo, esse if else, serve pra iniciar o valor aqui, né? Colocar o valor na variável mutableretryState. Então, o que é que dá pra fazer? Eu consigo vir aqui... Tirar esse código... E agora fazer algo assim, né? New mutableretryStateCreator... Ponto, sei lá... Create aqui. Que vai me retornar um retryState. Vou criar... Esse código. Vou criar aqui essa classe, né? Posso deixar... Vou copiar o código aqui. Beleza? E aqui vai ter um método que me retorna um mutableretryState. Create aqui, né? Create aqui. Coloquei aqui o código pra dentro. E agora eu vou precisar ir resolvendo os problemas de compilação. Então, a primeira coisa que eu preciso é do isCircuitBreaker aí. Então, aqui, né? Se a gente for olhando pelo lance do robô, esse isCircuitBreaker nem deixa de ser utilizado no outro contexto. Então, se deixa de ser utilizado no outro contexto, eu posso tirar daqui e mover... Deixa eu só... E mover pra cá. Agora eu preciso, né? De context. O que é que é context? Aqui nesse contexto aqui de fora. Context, a gente olha, né? É um atributo? Não é. Então, context é uma parada que tá sendo utilizada... Ó, entra como parâmetro aqui do intercept. Se entra como parâmetro do intercept, a gente pode também colocar como parâmetro... Aqui, ó... Do create. Então, resolva o context. Preciso agora dessa variável aqui, ó... DefaultCircuitBreakerTimeoutInMiles. Então, se a gente olhar aqui, ó... Roboticamente mesmo, vai perceber que essa variável deixou de ser utilizada. Deixou de ser utilizada, eu posso levar pra onde ela pode ser utilizada. Então, agora aqui, ó... Resolvi essa outra parte. Tem um outro problema aqui, que é o circuit context. Aí o robô vai olhar aqui, ó... Cadê esse circuit context aqui? Que eu precisaria passar, né? Onde é que tá ele aqui, né? Se fosse um robô, já tinha achado, né? O robô achou, ó... Circuit context é um mapa. Então, aqui, ó... De circuit breaker e por aí vai. Então, eu vou vir aqui e vou criar essa variável. Aqui nessa outra ponta, ó... Então, aqui virou um atributo também. E aqui eu vou fazer um... Gerar um construtor. Beleza? Que vai receber essa parada aí. Então, e agora aqui... Eu não tenho mais a variável retryState, que eu preciso dar o retorno. Então, aqui vai virar return. Esse else eu não preciso mais, né? Então, aqui vai virar return também. Aqui eu preciso de um event publisher. Então, event publisher. Aqui eu me precipitei na hora de botar o construtor ainda aqui, né? É por isso que eu não sou um robô mesmo. Então, botei aqui, né? O event publisher. Precisa aqui agora, ó... De um retryStateBuilder. Então, a gente olharia... O código aqui tem que olhar. E aí, o retryStateBuilder também é uma variável criada em função do context. Então, eu poderia tirar daqui. Poderia tirar daqui, ó... E colocar aqui para baixo, por exemplo, ó... Então, o meu robô colocaria essa variável pertinho do uso, né? Então, eu coloco aqui. Preciso agora... Ah, o retryStateBuilder, então o robô não colocaria aqui, porque ela é usada fora do if também, né? Então, eu venho aqui e coloco fora do if para poder aí utilizar. Então, coloquei o código agora. Está funcionando. Esse código no outro contexto, né? Se a gente deixasse aqui... Como eu sou um robô... Imagina que eu deixasse aqui na minha primeira versão... Esse if e else do jeito que estava lá no outro. Então, aqui a gente teria, né? Um, dois, três... Beleza? Quatro. E eu, como não sou um robô, esqueci de contar esse map aqui. Então, eu vou deixar sem contar. Seria tipo um bug, cinco. Então, eu movi aqui cinco pontos, na verdade, né? Considerando que eu teria que criar um construtor com argumentos aqui. Então, eu viria aqui. Precisaria adicionar os argumentos para o meu construtor. Papá, beleza. Agora, adiciono os argumentos para o create. Adicionei. Então, eu fiz aqui, né? Tirei cinco pontos. Então, se eu tirei cinco pontos, caiu de 30 para 25. Somei mais um. Estou com 26. E aí, fiz a refatoração, né? Cheguei. Então, imagina. Tudo que eu fiz aqui, na minha mente, pelo menos, foi muito sistemático. Percebe que eu fui movendo os códigos. Porque, de novo, dividir a responsabilidade, né? Quando a gente fala de dividir entendimento, você quer, literalmente, minimizar a dificuldade de entendimento em cada uma das unidades de código que você produz. Eu estou falando muito unidade, porque aqui eu estou no contexto de uma linguagem orientada ao objeto. Mas eu poderia estar num contexto, por exemplo, onde é uma linguagem funcional. E é a mesma premissa. A métrica mudaria? Mudaria. O que é que é? Como é que você colocaria um limite de entendimento para a linguagem funcional? Função como argumento, provavelmente, não entraria. Porque função como argumento, obviamente, é cidadã de primeiro nível, lá numa linguagem plomo-closure. Mas, função como argumento, né? Fazendo o callback real, por exemplo, ali, né? Mas eu digo, uma função recebendo outro com argumento que recebe outra, aí cada nível de profundidade da passagem de argumento poderia contar um ponto de entendimento. E aí você limita isso daí. Por exemplo, beleza? Então, mas basicamente esse era o objetivo. Percebe que o robô também apagaria essa variável aqui. E aí a coisa, gente, vira sistemática, né? Ah, eu quero que meu robô chegue no limite. Ele vai olhar aqui e vai vendo, ó. Ah, tem também aqui. O que mais que eu posso mover? Será que eu posso mover esse bloco aqui de baixo? E aí vai movendo. E o robô também perceberia, né? Não é interessante que sua classe, por exemplo, fique com, sei lá, dois pontos de entendimento. Um ponto de entendimento. Porque um ponto de entendimento, você está subutilizando a capacidade ali da outra pessoa, né? Então, só para quem nunca viu um pouco sobre, quem nunca viu sobre o CDD, né? E as métricas derivadas. O CDD, né? Essa tese de design de código deriva de uma teoria que vem da psicologia que chama teoria da carga cognitiva. que tenta entender, né? As nossas dificuldades de entendimento de coisas. E aí eu peguei e apliquei isso para código para sair com essa tese de design aí do outro lado. Então, eu tenho colocado muito esforço nela, né? Junto com um colega meu de trabalho que chama Vitor. Beleza? E percebe? Refatorei um código aqui. que eu nunca tinha visto. Beleza? Então, eu particularmente acho muito interessante você sistematizar a coisa. Porque pegar código que a gente nunca viu é uma coisa rotineira aí na nossa vida. A gente o tempo inteiro está olhando para código que a gente nunca viu. Então, imagina, se você conseguir ter esse poder de olhar para código que você nunca viu, entender ele rapidamente, conseguir mover as coisas rapidamente, parece muito promissor, né? E de novo, imagina, se a galera do Micronaut estivesse utilizando isso, aquela classe não teria tido aqueles 58 pontos. Ela teria nascido já bem mais interessante. Tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar para você hoje, né? Se você gostou, deixa o comentário aqui. Se você não gostou do seu comentário construtivo, deixe aqui também. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final do vídeo. Tchau!